Oi pra você que me assiste! Gente, no vídeo de hoje, eu e o Yuri vamos comer doces japoneses. Antes de começar o vídeo, já se inscreve lá no canal do Yuri, porque a gente fez o making of de tudo que a gente comprou hoje e tá lá no canal dele agora. Bom, pessoal, a galera da produção aqui que vai escolher primeiro os doces que a gente vai experimentar, então já passa o primeiro aí. Esse aqui, o dono lá do rolê, inclusive a loja do cara vai estar aqui na descrição, tá galera? E tá no meu canal também, galera, no daily vlog do vídeo, que tá no meu canal. O tio falou que isso aqui é cocôzinho de ralo. É, cocôzinho de ralo. O bom, né, é que a gente já começa comendo cocô. Tá falando que isso é doce e tem arroz integral. Vamos ver. Vamos ver. Não gosta desse benheca, né? Não, a gente vai comer com a mão, então um pouco na mão do Yuri, mostra a mão, né? Porque a gente não é obrigado. Eita! Então, gente, tamo dividindo aqui a comida dos passarinhos. É. Juntos? Vai, vai, vai. Um, dois, três e já. Não é ruim, mas nem é bom. É, é podre. Não tem gosto daquela pipoca doce. Essa pipoca doce tava no armário há anos. Não tem gosto de pipoca doce? Muito longe. Muito longe. Perdi pra todo mundo. O Yuri não sabe o que é pipoca. Próximo. Nossa. Gente, esse aqui, quando a gente comprou, eu não queria. Foi o Yuri que me obrigou. Fui, eu que peguei. Parece que tem coisas aqui, ó. Dentro, ó. Oi, gente. Olha, eu cheguei à conclusão que não se abre nada nesse vídeo. É, gente. Eu não sei. Pequenas dificuldades aqui, né? Um, dois, três e já. Não subiu nada, véi. Acabou de amar a minha cara. É que eu mordi. É que eu mordi. E o Yuri é bom, não? Eu babei. É tipo uma gelatina, véi. É gostosinho. Não é não. Gente, é tipo boba mesmo que eu falei pra vocês. É muito gostoso. Vou tentar de novo. Deu super certo. A bolinha tem gosto de gelatina. E o caldo parece água. Parece água com... Gente, tem tipo um gostinho de morango, véi. Sei lá, é gostoso. Opa, cara. Eu tô muito afim de comer esse negócio. Esse aqui eu acho que é gostoso por causa da cor, né? E tem umas uvinhas. Então, realmente, quando tem uvinhas é gostoso. Esse aqui eu vou conseguir abrir. Olha. Gente, deixa o like só porque ela conseguiu abrir. É, então toma aqui. Muito obrigado. Toma aqui. Obrigado. E aí? Bora? Bora. Olha o cara da pamonha passando aí, ó. Cara, dá pra pamonha passando. Gente, eu acho que esse aqui é gostoso. Nossa, que da hora. Bora? Tudo? Tudo? É, tudo. Um, dois, três, e já. Gente, é tipo um marshmallow com um gostinho de uva. Gente, é gostoso. Esse aqui tá gostoso, mas eu acho que a gente só comprou coisa boa não, tá? Não, esse é bom, esse é bom. Esse é gostoso. Tem um gostinho de uva bem no finalzinho, assim. Mas é bom. É, tipo um marshmallow com babaloo de uva. Pronto, só. Pronto, só. Então, galera, esse daqui. Quando você olha assim, ó. Parece um docinho de leitinho, né? Mas não. Tem feijão no meio. Tem feijão. E não é quente. E eu dei feijão. E eu dei feijão 2. Esse eu tô com medo. Detalhe que a gente não sabia se esse era pra ficar gelado ou quente. Então, se era pra ficar gelado, ferrou. Porque a gente não sabe. Nossa, Yuri. Eu não quero. Metade. Metade, velho. Metade. Não, gente. Mas é pequeno isso aí. Ah, para a perfeição. Não, porque a outra metade é da produção que tá falando demais. Então, vai ser só a metade. Vai ser só a metade. Já. Eu sou muito ruim, velho. Não dá. Véi. Peraí. Stop. Véi, é que... É estragado. Isso aqui é muito... Gente. Isso aqui é feijão. Mas não tem gosto de feijão. Só que, tipo assim, não é pedaço de feijão. É tipo uma pasta de feijão, velho. Feijão, velho. Não compre isso. Pô, come mais um desse. Horrível. Horrível. Nossa, velho. Come mais um desse, velho. Deus é mais. Chega mais produção. Então, galera. O próximo é esse, ó. Uma gelatina. Caraca, olha isso aqui embaixo, velho. Nossa, que nojo. Tem tipo uma... Nossa, tem feto. Tem feto. A gente vai comer do mesmo sabor. Não, você como do feto. E eu como desse. Eu prefiro comer do feto porque o feto é de laranja, ó. E o verde é tipo... Maconha. Ah, não. Eu não quero de maconha, não. Eu quero de laranja. Gente, a Bela não sabe abrir nada, velho. Nada, nada, nada. Isso aqui é remédio. Gente, não para ela provou antes de mim, velho. Se prepara. Se prepara, velho. Vai ser esse de laranja. Que era para ser de laranja. É ruim desse jeito. Imagina onde eu aconho. Então, galera. A gente vai fazer um desafio aqui, hein. De misturar isso aqui com açabe. Então, a gente tem que comer um desse laranja. E um desse verde inteiro. Quem não conseguir, vai ter que misturar um deles com açabe. E já está muito ruim sem açabe. E já está muito ruim sem açabe. Ah, tá. Vai, um, dois, três, e já. Não sai. A menina, o puto da merda. Tanto a zero. E eu ia muito ruim, velho. Não dá. Não sai. Não dá. Ah, sai. Cosme não pode. Não dá. Pode beber um gole. Já pode. Já perdeu o desafio. Então, não pode. Não conseguiu. Tô com febre. Tô com febre. Não foi tudo. 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 O meu foi tudo. Não vai. Ai, velho. Já. Nossa. Que gosto de copô. Foi. produção a gente agora a gente vai parar o último onde o vendedor da loja falou que esse último era o seguinte ele tinha que ser gelado e ele falou que só os japoneses cabulosos encaram em casa ele falou que isso aqui é nojento e não sei deixa eu ver a cabeça e não vai ser isso não posso ver se ele é isso 1 2 3 3 já eu não consigo colocar ainda não posso não posso eu já senti o gosto aqui ó engolir a é muito ruim eu não vou eu não vou seguir 5 segundos com isso na boca não posso pode pai um dois três quatro cinco a galera que não gostou eu falei eu falei esse é muito ruim esse não dá esse aqui nossa velho não dá então pessoal esse foi o vídeo de hoje aqui no canal da bela espero que vocês tenham gostado foi um desafio para os dois porque eu sou muito chato com comida ea bela se puderam ver que é tipo bem pior do que eu então é isso não esqueça de deixar seu like neste vídeo que ajuda bastante nosso trabalho e é isso aí galera espero que tenham gostado se inscrevam lá no canal do Yuri não se esqueçam comentem lá vai ter um making of do de tudo que a gente fez hoje aqui de tudo que a gente comprou vai estar lá no canal do Yuri então não se esqueça de se inscrever por favor gente dessa força lá para o canal dele então é isso se vocês gostaram desse vídeo deixa o like de vocês aí embaixo se inscrevam no canal nesse botãozinho vermelho fica logo embaixo também compartilhem o vídeo pelo menos um amigo seu e me siga lá nas minhas redes sociais para você nunca perder quando eu posto o vídeo até a próxima pessoal beijão beijo